Meu nome é Fernando, eu sou empresário, eu sou caçula de uma família de que são três irmãos. Isso foi o meu irmão mais velho e ele começou as empresas, uma pequena empresa de transporte, isso foi prosperando e foi prosperando, prosperando, a qual o meu irmão do meio também veio a trabalhar junto nos empreendimentos e por último fui eu, que fui o mais caçula. E nessa época nós tínhamos uma condição de vida diferenciada. Sempre tive a perspectiva de construir uma família, tudo, mas da maneira que eu vivia, isso era impossível de acontecer. Então eu queria aproveitar, eu queria sair, eu era uma pessoa nervosa, uma pessoa prepotente, uma pessoa indolente, uma pessoa orgulhosa. Isso atribua a condição social que nós vivíamos. Então, como era uma condição social melhor, uma condição social boa, então a gente se apoia nela e vive daquele jeito. Houve muitos problemas. Problemas de nós não conseguirmos arcar com os compromissos, problema de não conseguir pagar os financiamentos dos caminhões, problema de não conseguir honrar a folha de pagamento dos funcionários, as locações, aluguel atrasado. E foi assim que o negócio acabou em nada e eu me vi perdido. Essa foi a parte mais dura da minha vida. Porque como eu me apoiava no que eu era e no que eu tinha, quando eu não tinha e não era mais nada, não tinha mais apoio nenhum. Nessa época, eu era recém-casado. Então a gente tira a esposa da casa da família dela para dar uma vida melhor para ela. E na verdade, nesse período, a minha esposa viveu comigo um inferno. Me via humilhado. Me via duvidando de mim mesmo. A única forma de eu, naquele momento, tentar reverter aquela situação era procurar uma ajuda. E a única ajuda, a única porta, a única que eu encontrei aberta, que eu escutei uma palavra diferente que eu escutava, foi quando eu cheguei na Igreja Universal. Quando eu cheguei na Igreja Universal, que eu escutei uma palavra, foi a primeira palavra, para a sua vida tem jeito. Não duvida que Deus pode mudar a sua vida. Naquele momento, foi para mim como um refrigério. Aquela palavra aquietou a minha alma, que eu estava angustiado, perdido, sobrecarregado. Estava passando por um momento, eu parecia que eu explodi por dentro. A angústia era tanta que o coração parecia que ia parar. Após essa reunião, eu saí da igreja, voltei para casa. Eu falei com a minha esposa. Eu falei assim, hoje eu estou diferente. Aí ela perguntou por quê. Eu falei assim, porque eu achei uma porta aberta. Que eu tenha certeza que eu achei a saída, que eu achei um lugar que a gente vai mudar de vida. De reunião em reunião, eu resolvi me batizar nas águas, entregar a minha vida em Deus. E o pastor sempre pregava do Espírito Santo. Que se a gente tivesse o Espírito Santo dentro da gente, era a certeza da mudança da nossa vida. Porque as lutas viriam, os problemas também. Mas com o fogo do Espírito Santo, tudo iria ser superado. Porque é impossível de a gente ultrapassar todos esses problemas sem receber o Espírito Santo. E eu priorizei o Espírito Santo na minha vida, mais do que tudo. Os problemas continuavam. Mas eu queria, porque eu queria receber o Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo deu-se depois de mais ou menos quatro meses que eu estava na igreja. Eu buscava de uma forma incessante. Então, passou dezembro de 2006, veio janeiro, foi uma reunião de domingo, janeiro, um domingo de janeiro. E naquela reunião, eu falei, é tudo ou nada. Eu fui decidido, eu queria, eu queria, eu queria e eu queria mais do que tudo. Eu falei assim, ou o Espírito Santo se aposta da minha vida e realmente acontece essa transformação, essa mudança, ou o que eu estou querendo para dentro de mim, não vai se cumprir. Eu tomei uma decisão. E foi ali, naquela reunião de domingo, que o Espírito Santo se apossou do meu ser. Se apossou do meu corpo, da minha alma, do meu Espírito. Aí houve a transformação. Aí foi, foi uma transformação que é inexplicável. Porque a gente, a gente recebe algo que nunca teve. A gente percebe dentro da gente, algo que dinheiro não compra. A gente tem a certeza que o poder de Deus se materializou através do Seu Espírito em nós. Que Ele saiu do papel. Que Ele veio se cumprir. A gente tem a certeza que naquele momento, com o recebimento do Espírito Santo, todas as outras coisas serão resolvidas. E eu cheguei em casa e eu falei para a minha esposa, hoje eu sou o novo homem. Hoje eu sou o novo marido. E ela também não entendia. Porque, através da minha busca pelo Espírito Santo, que houve a conversão dela. Então, você vê, é uma coisa que, assim, o Espírito Santo se apossou de mim de uma tal forma, que onde eu chegava, com todos esses problemas que eu tinha, eu queria passar para as pessoas o que eu havia recebido. Primeiro eu cuidei de mim. E depois, a minha maior vontade, depois que eu recebi o Espírito Santo, o meu maior desejo é passar para as pessoas o que um dia eu recebi. E depois de tudo isso, Deus me proporcionou um casamento abençoado, uma esposa maravilhosa, que está na fé, junto comigo. Eu tenho três filhos, uma de 12 anos, a Fernanda, uma de 10, Isabela, e tenho o Enzo agora, com um ano e quatro meses. Deus me deu a ideia, através do Espírito Santo, de comprar, vender e transportar. E aí eu montei o primeiro posto de gasolina, na Avenida Itaquera. Aí, desde a Avenida Itaquera, nós saímos para outra unidade em Diadema, outra unidade em São Paulo, outra unidade em Santos. Depois, alargamos a tenda, fomos para o interior de São Paulo, montamos duas unidades em Sorocaba, tem outro em Sumaré, tem outro em São Carlos, outro em Araraquara, outro em São José do Rio Preto. A mais importante, de todas as riquezas que eu recebi, é o Espírito Santo. Essa é a mais importante. É com ela que eu sou o melhor pai, é com ela que eu sou o melhor marido, é com ela que eu sou uma melhor pessoa, é com essa chama que está dentro de mim, que eu me locomovo, que eu ajo, que eu reajo, que eu tenho a certeza de superar as dificuldades, de superar os obstáculos, de vencer os momentos adversos da vida, só com o recebimento do Espírito Santo.